Para a NBA, comendo um... como chama? Matiu de látio. A Joana da NBA House, vai postar tudo, né? Acompanhando com a gente. Tá muito maneiro, tá? Um, dois, dois. Aí, boa! Aqui no parco, ó. Põe a mão pra frente. Já vem. O hotel, casa, na tabela. Ela vai ali, atravessar. Tô na dúvida de qual levar. Meu nome, Magic Johnson ou do MG? Qual será, mano? Mostra aí. Isso aqui é Nutella, ó. Lebron e Curry. Jordan. Sempre uma rodagem. A NBA Star. Levar a camisora. Escolheram algum tênis. Então, vou levar esse. Pra quem é fã de NBA, vai sair com algum voto? 3,4 mil. Tchau! Isso aqui é muito velho. é muito velho, é muito velho. É muito velho. Música É, não tá fácil pro Miami.